Música Quem costuma passar pelo túnel da Conceição em direção à saída de Porto Alegre sabe que o local é um dos gargalos do trânsito na cidade E é justamente esse ponto, ao lado da rodoviária da capital, que vai exigir uma maior atenção A partir de agora, duas faixas serão exclusivas para o transporte coletivo As outras três, para os demais veículos No primeiro dia de operação, a medida dividiu opiniões de pedestres e motoristas Está complicado só a saída aqui no mais, eu achei até boa Só a saída aqui, essa saída primeira aqui, que eles fizeram certo agora fechar aqui Vai dar bastante problema, até porque a gente vai ter que fazer a volta Quando tiver que pegar para Amauá, para Sete de Setembro, para Esqueira Campos Isso vai dar muito problema, né? Bom, né? Melhor, né? A gente tem que esperar muito tempo nesses ônibus aqui, né? Espera demais Acho meio complicado, né? Esse trânsito aí Principalmente para entrar ali, a esquerda, acho que está complicado Meio confuso, né? Os motoristas terão até o dia 22 para se adaptar à mudança Depois, ficam sujeitos à penalidade por utilizar via de tráfego exclusivo Que é multa de quase R$ 300,00 e sete pontos na carteira A circulação exclusiva para ônibus será de segunda a sexta-feira, das seis da manhã às oito da noite Com isso, a EPTC espera reduzir em média 8% do tempo de viagem dessas linhas Para criar uma faixa extra para os ônibus, foi necessário reduzir a largura de cada uma delas Já que não houve diminuição do número de faixas para os demais veículos A promessa é de que a alteração não complique ainda mais o trânsito na região Nossa expectativa é que não haja grandes reflexos para os demais usuários Mas é importante ressaltar que é um programa de priorização do transporte coletivo O grande beneficiado é justamente o usuário do transporte coletivo Então a nossa expectativa é que tenha esse ganho, então, de seis para dois minutos Só nesse trecho da rodoviária para os usuários do transporte coletivo Outra mudança é a divisão dos ônibus em duas paradas O embarque A atenderá as linhas que passam pelas avenidas Ipiranga, Bento Gonçalves, Edgar Pires de Castro, Nonoay, Cavalhada e Padre Cacique Já o embarque B, as que percorrem as regiões da Oswaldo Aranha e da Protásio Alves A atenderá as linhas que passam pelas